Bom dia, Sr. Gismundo. Bom dia, seuzinho. Eu não fui trabalhar hoje porque amanheci com a... Eu não vi lhe chamar para trabalhar. O que acontece é que eu tenho um assunto muito sério para tratar com você, sua senhora. O senhor quer tratar aqui fora ou quer tratar lá pra dentro? Você quem sabe. Então, vamos pra dentro, né, senhor? Espera um pouco. Ô, mulher. O que é? Está tudo em ordem aí? Ordem pra quê? Pra nós receber o seu... Como é mesmo? O seu coisa aqui. Nós estamos querendo entrar. Espero que eu vou botar uma saia. Vamos esperar um pouco porque a mulher não está... Não está resolvida ainda. Fernando! Fernando! O senhorzinho está lá na sua casa. Vim trazer uma notícia que vocês vão chorar de alegria. Vamos tomar um bom vinho e comer uma leitoa. Ih! Estragou tudo. Logo hoje que eu amanheci destemperado. Ah, Suzes Mundo. Se você souber do que se trata, eu tenho certeza que você vai estará imediatamente. O dia de hoje para nós é muito significativo. Acabo de cumprir uma promessa que foi confiado a mim e a minha finada senhora. Que Deus tenha ela no bom proveito. Amém. Na glória de Deus. Assim seja. Mulher vai botar água no fogo para fazer um cafezinho bem gostoso para o seu Pedro. A água já está fervendo. O senhor toma café? Tô. Não vai tomar. O quadro furou? Consertei o quadro. Hoje cedo eu passei o café e o pó esburrifou tudo por baixo. Seges Mundo, eu consertei. Floriana, o pó desceu. Como vai, Sr. Pedro? Tudo bem. Mas continue falando, Sr. Pedro. Celeste, vossa filha, deve chegar dentro em pouco. Vixe Maria, nós vamos morrer de alegria. Olha, esse Jesus Mundo. Vá que a mulher é de alegria, ninguém morre. Ela terminou o curso no colégio e veio morar aqui. Ela veio sozinha do rio para cá? Não. A madre se prontificou e acompanhava. Você sabe o que é a madre? Não. Mas você continua analfabeta. Madre é freira, mulher. Eu tô pensando onde é que a gente vai botar a menina para dormir. Tá aí, você tá com o problema errado. O maior problema não é a menina. O Fernando dorme lá para a banda cozinha. Você dorme na sala comigo. E a freira, Cristóvão Colombo, onde é que nós vamos botar a freira? Eu falei, vamos fazer uma casinha melhor. Você falou, mas não fez. Até que foi bom a gente ter comprado aquele saco. Ah, é, ignorante. Agora você enfia a freira no saco, amarra a boca e ela dorme lá. Para, Jesus Mundo. Você nem deixa a gente acabar de falar. Olha, tá tudo arvejadinho. Já fiz dois lençóis. E mantimento tem aí? Mantimento tem. O que não tem é mistura. Esperem. Vocês estão se preocupando à toa. Que preocupando à toa por quê? A filha é minha. Hoje ela vai ter, nem que seja para mim roubar, ela vai ter um bom almoço. Escuta aqui. Sabe o que eu lembrei agora? Hã? A mulher do barduíno, ela não está de dieta? Tá. Então, por que você não empresta umas galinhas dela? Nós faz polenta com galinha. Serege vai almoçar lá em casa e ela vai ter almoço como nunca teve. Por que você está chorando, mulher? É porque eu queria que a nossa filha viesse almoçar aqui em casa. Ah, mãe, que bobagem. Que bobagem. Olha, para nós é até melhor. Nós vamos tudo comer na casa dele. Não, Sr. Gismundo. Você não está entendendo. Está tudo arranjado e ela vai continuar morando em minha casa. Isso nunca. Faz 13 anos que nós estamos esperando esse dia. É isso mesmo, Sr. Pedro. Nós sentimos muita farta dela. Eu não aguento mais essa separação. O senhor faz a festa e depois nós trazemos ela aqui para a nossa casa. Para a casa? Que casa? Isso lá algum dia foi casa? Então quer dizer que o senhor veio aqui para tomar nossa filha? Que tomar filha, mãe? Não é de ser besta. Nem que seja para mim ir para a cadeia, ninguém vai tomar a celeste de nós. Procure compreender, Sr. Gismundo. Sua filha nunca será feliz aqui nesta casa. Eu vou trabalhar dia e noite para não faltar nada para ela. Como vocês podem ficar com a menina? Se nem a educação vocês têm? Celeste vai morar na minha casa. E tem mais. Eu não quero que ninguém saiba quem são seus pais. Se eu souber de algum comentário, eu acabo com a sua vida. E com a raça de todos vocês. Não, 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 meu filho. Parabéns, Sr. Gismundo. Sua filha está tão crescida. Muito obrigado. Nós estranhamos a sua ausência. Por que vocês não foram esperá-la? O Sr. Pedro não avisou a hora da chegada? Nem avisou, ainda proibiu a gente de falar. Mas qualquer dia vocês vão ver. Eu vou a levantar meio azedo, vou passar a mão numa garruja e eu ainda vou sair esparramando o tiro para essa fazenda como não vai ficar um sem vergonha em pé. Sônia, é melhor você não me procurar mais. Por que, Fernando? Toda vizinhança está dizendo que eu sou seu palhaço. Não diga isso, Fernando. Eu gosto de você assim, como você é. Você tem muito moço melhor do que eu para namorar. Eu nunca me apaixonei pela roupa, Fernando. E muito menos pela posição social. É, mas você é uma moça fina. E eu sou filho do Sr. Gismundo. E do Sr. Gismundo você herdou a coisa mais preciosa desse mundo. Sinceridade. A nossa situação aqui está ruim. Talvez nós tenhamos que ir para bem longe. Papai e meus irmãos estimam muito você. Nós podemos ajudá-lo. Fica feio para mim. Nós não queremos viver de favor. Mas vocês vão trabalhar. E eu trabalharei ao seu lado. Nossa situação nunca será humilhante. Então até a noite, Dona Floriana. Até a noite. Sr. Gismundo, até logo. Até logo. Vamos, Sônia. Está com terra, não tem, Sônia? Cuidado, hein? Que é muito melado com uma formiga só. Onde está seu pai, meu filho? Ele está conversando com o Sr. Pedro. O que está acontecendo, meu filho? Aquela casaca não é do seu pai? É uma brincadeira que fizemos, mãe. A casaca é do papai. E o vestido da titia Dolores. Oi, oi. Oh! Boa noite. Boa noite. Como vai, senhor? Tá bom. Tem uma pinga aí, dono? Fiquei tão satisfeita por você ter vindo, Fernando. Essa situação é humilhante pra mim. Fizemos isso para que vocês pudessem se aproximar do Celeste. É por ela que eu tô passando tanta vergonha. Trouxe minha pinga aí, ó. Eu não vou ficar sem beber nada. A senhora desculpa. A gente vem aqui, não come nem bebe. Tô com uma dor no pé que não aguento mais. Ah, vai sujar, seu copo. Eu quero apresentar-lhe, Celeste, filha do seu Pedro. Seu seu Gisminho. Muito prazer. É de manhã. Vou trabalhar. Amém.